A pequena sereia que rodou os palcos dos teatros e telas de cinema mundo afora desembarcou na Sorema para duas noites de gala. 1.500 privilegiados puderam desfrutar da magia desse verdadeiro clássico da literatura infantil. Da mente criativa do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen emerge para o palco a riqueza do universo imaginário e das profundezas do fundo do mar numa mistura do humano com mitologia. A pequena sereia tem como protagonista Ariel, que vive no fundo do mar, mas que quer fazer parte do mundo dos humanos. Depois de tomar coragem e fazer um acordo com Úrsula, a esperta bruxa do mar, Ariel embarca na aventura da sua vida. Ao lado de Linguá de Sebastião, Ariel precisará de coragem e determinação para fazer o bem para os seus dois mundos. A superprodução do grupo de balé da Sorema levou ao palco este mundo fantástico de seres marinhos e do fundo do mar. A coreografia é assinada pela dupla Caroline Vilas Boas e Mariana Cimatti Germano. Pois bem, estamos tendo o privilégio de visitar a coxia aqui do espetáculo A Pequena Sereia. Estou aqui com a Mariana, que é professora de dança, também coreógrafa. Quais tudo nesse espetáculo, né Mariana? Ah, sim, com certeza. É um trabalho demorado, mas que vale a pena, né, ver todas as crianças realizadas e poder dançar. E é o coração de um trabalho que é desenvolvido durante todo o ano, né, com os filhos dos sócios, né? Isso, isso mesmo. A gente desenvolve aos poucos, faz seleção dos personagens com as meninas e é bem disputado, né, porque todas elas gostam de dançar e ser a personagem principal, então isso estimula as meninas a treinarem mais e depois da seleção a gente inicia o trabalho de coreografia. Mariana, eu estava vendo aqui que tem desde as mais pequenininhas, das menorzinhas, né, até mamães aí, né? Isso, até mamães. A gente começa com crianças de 3 anos de idade, às vezes 2 anos e meio e depois não tem idade, limite. Mariana, você já está habituada, né, a esse mundo, né? Mas mesmo assim, acho que bate um frio na barriga antes de qualquer espetáculo, né? Com certeza, né, porque é um trabalho que não depende só da gente, né, depende de todo mundo e a gente quer mostrar um belo trabalho das crianças para o público que vem assistir. E não é só dança, né, tem artes visuais também, né? Isso, nós temos um ator que vai fazer parte, né, e a gente trabalha com um monte de artista que faz o cenário, que faz a edição de imagens, além das nossas coreografias e dos figurinos que já são confeccionados por um ateliê. Conta um pouco, então, da Pequena Sereia, como é o Rirredo aí. Sim, a história da Pequena Sereia, ela é uma princesa que vive no mar, mas que na verdade não quer ser sereia, quer ser humana, né? Então, a história conta todo esse processo dela para poder se casar com o príncipe, né, não sendo sereia. Uma contradição, então, aí, né, um conflito, né, de existencial, né? Sim, ela vive no mar, mas ela gosta de tudo que envolve os humanos. Mariana, me fala uma coisa, são duas horas de espetáculo, né? Acho que isso também é uma grande responsabilidade, né? Sim, na verdade, a gente conta duas horas com os intervalos, porque sempre tem um contratempo com criança, de arrumar, de... Às vezes tá nervosa, né? Às vezes precisa ir ao banheiro, então, às vezes demora um pouquinho, mas é em torno de uma hora e meia, duas horas. É uma história contada em três atos, isso. Isso, a gente divide em três atos para as pessoas poderem entender. Agora, Mariana, e o ano que vem, como é que o trabalho continua? Isso, continua. Elas entram em férias agora, né, mais ou menos uns 15 dias de férias, e a gente volta no ano que vem com uma nova turma, e já com essa continua, né? E a gente inicia um processo novo, uma nova história. E a... tava vendo o público ali, a plateia tá cheia, né? Sim, graças a Deus. Aqui o pessoal prestigia bastante, por isso que nós fazemos dois dias. Pois bem, vamos conversar agora com algumas dançarinas, que vão entrar no palco daqui a pouco. Nós vamos participar do primeiro ato. Tavamos fazendo aqui uma espécie de um aquecimento, é isso, né, Carolina? Sim, é isso. É a primeira vez que você dança? Não. Se apresenta, quer dizer? Não, a gente já apresenta outras vezes. Ah, então já tem uma certa experiência já, né? Já. Mas dá aquele nervosismo, não dá? Dá, ainda assim a gente fica nervoso. Aí passou o ano inteiro ensaiando, ensaiando, e agora se apresentando. O que que é pra vocês a diferença de dançarem no dia a dia com a professora e depois agora se apresentar pra plateia? Tipo, dá um mais nervoso, porque a gente pode errar, e se a gente errar vai ficar mais vergonhoso, assim. Mas você não vai errar não, né? Acho que não, a gente ensaiou bastante. Tá legal então. Bom espetáculo pra você. Obrigada. O que está com a alta essa menina aqui? Seu nome, querida? Luísa Pecorari. Luísa Pecorari? Luísa Pecorari. Você também é a primeira vez que vai ao palco ou não? Não. Várias vezes já. Várias vezes? Já tem uma certa experiência. A história de vocês vão contar aí hoje, como é que é. Tá tudo decoradinho, tá tudo ensaiado. Tudo decorado. Parabéns e bom espetáculo. Obrigada. Seu nome é? Ariela. Ariela. Ariela também vai agora pro primeiro ato? Sim, primeiro ato. Há quanto tempo que você já faz parte aí do corpo de balé da Sorema? 2016. Já faz um tempinho, tá experiente já, né? Já faz tempo. E como é que é a se apresentar? É como se fosse a primeira vez? Como é que fica aí essa expectativa? Ah, eu fico sempre nervosa, porque dá medo de errar no palco e não dá pra consertar. Então é sempre o mesmo sentimento antes de entrar no palco. Tá. É bom que dê esse friozinho na barriga, porque aí demonstra que você tá preocupado em fazer tudo certinho, né? É, em dançar bem. Você gosta de dançar? Bastante. Adora? Sim, adoro. Beatriz Sartor e Seco e Tiago Trevisan formaram o par protagonista da trama. Beatriz encara a princesa Ariel e Tiago dá vida ao príncipe Eric. Bem, agora eu vou conversar com o Tiago Trevisan. Ele vai interpretar o príncipe, né? Isso. E vai ter uma história com a sereia, né? Queria que você contasse um pouco o que vai rolar no palco entre você e a sereia, né? Ah, bacana. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa tarde. E o príncipe ouve a voz achando que é a pequena sereia pela qual ele se apaixonou. Só que na verdade é a Úrsula. E aí o final é aquela coisa, né? Uma querendo tomar o príncipe pra se casar com ele, que amar. Os outros torcendo pra que a pequena sereia fique com ele. E aí o final é aquela surpresa bacana. Bem, eu tô aqui com a atriz Beatriz. Ela vai representar Ariel, que é a sereia. E não é a primeira vez que você sobe no palco pra representar o personagem, né? Não. Em 2018 eu representei a Sofia, que foi a principal também, que é a Fantástica Fábrica de Natal. E você tá caracterizada aí como a sereia, né? É. Você se adaptou já? Já adaptei. Foi muitos ensaios, das duas até as dez, todos os dias. Tomara que dê tudo certo. E como é que é ver uma plateia dessa lotada, né? Nossa, é totalmente gratificante, porque a gente treina muito, muitos dias de ensaio, as professoras loucas. E ver isso é totalmente gratificante. É o coração inteiro, né? É o coração de um trabalho de um ano, né? Totalmente. E ainda mais porque meu pai faleceu e ele tá aqui no meu coração me ajudando. Então presta essa homenagem a ele. Obrigada. Obrigada.